Opa! Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu e o Zezinho esperamos que todo mundo vem com a força de um super-herói. Zezinho, em que mês nós estamos? É fevereiro. E é o fevereiro roxo. Sabe por que é roxo, Zezinho? Olha, sabe. É pra chamar atenção pra três tipos de doenças. A lupus, Alzheimer e fibromialgia. Em relação a fibromialgia, que é aquela dor crônica, né? Quando supera, é uma dor generalizada, quando supera mais de seis meses, uma dor crônica, a pessoa não dorme direito, a pessoa acorda mais cansada ainda, enfim. Uma das melhores recomendações pra esse tipo de problema é o que, Zezinho? Atividade física. Então, procurem uma academia. Só que, quem tem esse tipo de problema e vai procurar uma academia pra fazer musculação, por favor, não piore esse problema. A musculação é sensacional, né, Zezinho? Por que ela é sensacional, Zezinho? É porque ela tem movimentos livres, né? E os movimentos livres se adaptam a, cara, todo tipo de corpo, dimensões, anatomia, biomecânica, enfim. Só que os movimentos, né, Zezinho, tem detalhes a serem seguidos. Você vai empurrar um peso, tem que saber até onde empurra, como que volta, como que fica a postura, né? A trajetória do movimento, tem um monte de detalhe que é pra dar segurança pras articulações, né? Zezinho? Então, por favor, quando ingressar numa academia, você tem esse problema de fibromialgia, vou fazer uma musculação pra melhorar o meu estado geral, presta atenção nos detalhes que o profissional vai passar pra você. Musculação é cheia de detalhes. Vai ter que usar a cachola, a cabeça. Sentou num aparelho, pegou um par de halteres, vai ter que pensar assim, peraí, vou arrumar minha postura, como é que vou fazer a trajetória, até onde vou, até onde eu volto. Deixa eu selecionar um peso bacana pra mim ganhar saúde, não trabalhar o meu ego. Então, por favor, certifiquem-se de segurança. Procure um profissional e não piore o problema. Segurança acima de tudo, né, Zezinho? Pô, bacana, né? Muito obrigado pelo carinho. Lembre-se, procura um profissional de educação física. Lembre-se, quem tem fibromialgia é pra ir pra academia pra não piorar o problema, pra melhorar, né, Zezinho? Bacana. Beijo, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.